Pessoal, nessa semana a gente vai falar sobre a globalização e seus efeitos no meio ambiente. Vamos pensar então como os efeitos da globalização, pensando aqui sobre todas as revoluções científicas e tecnológicas, têm impactado então o meio ambiente. Vamos lá? Bom pessoal, a globalização tem uma relação com o meio ambiente a partir de uma maneira muito impactante, sobretudo a partir da revolução técnico-científica e formacional. Mas desde a revolução industrial a gente vai ter então esse uso incontrolado, desorganizado e destrutivo da natureza. Vejamos, vamos pensar até antes, nos períodos de colonização em que os europeus chegaram no Brasil e em outros territórios, eles iniciaram então um processo de exploração violento em que a busca da matéria-prima impactou muito o meio ambiente, a natureza. Então, a revolução técnico-científica só vai aumentar, acentuar então essas formas de degradação do meio ambiente, tá bom? E como a professora estava falando, desde a revolução industrial a gente tem esse processo então de utilização da natureza de maneira cada vez mais predatória e a gente vai ter então esse momento depois no século XX de maneira mais intensa com a industrialização que vai se ampliar o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como solos, florestas, os minérios e os recursos hídricos. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição, tanto atmosférica quanto dos solos, hídrica e de outros tipos, né? Observe a imagem, a quantidade de lixo então que a gente pode ver numa praia. Então, está tudo isso relacionado à degradação do meio ambiente, né? Sobretudo as formas consumistas e degradáveis em que a gente tem o consumo aí através de jogar lixo, não ter coleta de reciclados, isso tudo vai gerando então uma degradação não somente do solo, mas também de todo o meio ambiente e inclusive nós, seres humanos, então vamos sofrendo esse impacto então da degradação do meio ambiente. Lembrando que a gente está num momento na nossa região aqui no Noroeste Paulista, na cidade de vocês, em Guapiaçu, um momento seco, o nosso tempo aqui está cada vez mais seco e de queimada, sobretudo porque a gente teve uma grande frente aqui na região do Noroeste Paulista, na abertura de condomínios, de devastação, de mais plantação de cana, jogar agrotóxico, então a gente tem esse processo, não é um cuidado com os mananciais, como que vocês vejam que tal o Rio Grande a situação esse ano cada vez mais seca, então esse consumo desenfreado vai impactar então a natureza, como a gente está sentindo hoje os efeitos dessa degradação. Então, no campo os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas agropecuárias, incluindo a mecanização, que é a Revolução Verde, quando se mecaniza, se industrializa os processos agropecuários, tá bom? E essas transformações recentes introduzidas por conhecimentos científicos, como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido com vistas a aumentar a produtividade no meio rural, gerando em contrapartida uma maior demanda sobre o consumo e extração de recursos naturais. Então, vamos observar aí um avião jogando agrotóxico, né, que tem sido considerado muito prejudicial à saúde dos seres humanos, causando câncer, entre outras doenças, né. Então, a nossa alimentação também, ela está sendo impactada, por quê? Porque muitas vezes esses produtores vão querer ter uma venda mais rápida, que tenha um crescimento maior dos seus produtos e utilizando, então, agrotóxicos, entre outros produtos químicos, gerando, então, um impacto não só no meio ambiente, mas nas nossas vidas também. Então, as consequências geradas pelo desenvolvimento industrial dos últimos 250 anos são bastante discutidas e os seus limites exatos ainda não sabemos. Cada vez ficou mais evidente com a pandemia do Covid, como a degradação do meio ambiente transforma nossas vidas de maneira caótica, como estamos vivendo na pandemia. De todo modo, as alterações da composição de atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são os impactos mais duramente sentidos no contexto socioespacial. Vejamos, gente, com os mananciais secando aqui na nossa região, a gente vai ficando cada vez mais sem o nosso recurso hídrico, que é uma coisa muito importante, sobretudo, então, por esse impacto do aquecimento global. Além disso, somam-se aos eventos climáticos, que na opinião da maioria dos cientistas, podem ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, com a intensificação do efeito estufa e do avanço do aquecimento global. Bom, os efeitos da globalização sobre o meio ambiente são graves e que devem superar ainda a lógica do desenvolvimento via consumismo, os impactos negativos da urbanização e do produção industrial, bem como a diminuição das desigualdades sociais. Então, quanto mais o homem vai degradando a natureza, mais nós vamos sofrendo os impactos desse processo de degradação. Mundo pós-pandemia, pensar futuros possíveis? Bom, como vimos, a globalização, além de gerar exclusão social, já teve um impacto gigantesco, então, sobre o planeta Terra através da degradação do meio ambiente. Então, pensar futuros possíveis é pensar que a gente vai ter que cuidar desse planeta. Então, cada vez mais responsabilidade com os recursos naturais, porque a gente está sofrendo na pele. Inclusive, nós, da região do Noroeste Paulista, temos sofrendo cada vez mais com a falta de recursos hídricos, com as queimadas, com a poluição. Então, se a gente não pensar futuros possíveis, alternativos, que não sejam futuros destrutivos da natureza, a gente não vai ter um futuro positivo. Sobretudo agora, na pandemia, quando a gente viu que quanto mais se degradar a natureza, mais doenças poderão se espalhar pelo mundo e mais processos de pandemias poderão vir e que demonstraram esses processos cada vez mais excludentes em relação ao acesso à saúde, como vimos no caso de Manaus, como temos visto na nossa região em relação ao Covid, ao desemprego. Enfim, se a gente não pensar o mundo cada vez que pense as questões ambientais e de recuperação do meio ambiente, eu acredito que nós, seres humanos, vamos sofrer ainda mais. Então, nesse mundo possível, pós-pandemia, esses futuros possíveis, é pensar, então, todas essas questões que perpassam as desigualdades sociais e a questão do meio ambiente. É isso, pessoal. Então, foi essa matéria que a professora quis passar para vocês, inclusive para a gente pensar esses futuros possíveis, tá bom? No mundo pós-pandemia. E como a gente veio compreendendo, temos aí séculos de degradação e exploração do meio ambiente. E com isso, a gente tem que pensar cada vez mais, que se a gente destruir a natureza, a gente vai sofrer ainda mais. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Um abraço. Se cuidem. Qualquer coisa é só chamar a professora no Zap, tá bom? Um beijo. Um beijo.